Música Fala galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu vou dar uma dica para vocês aí Vocês podem comprar, mas esse aqui foi o que fiz É um desentocador de anzol, quando o peixe porventura engole o anzol ou o camarão Vai parar lá na goela do bicho Então eu fiz esse aqui para mim E vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer Pode ver que o meu é bem artesanal, bem simples mesmo Com a volta na ponta aqui assim Reforço com ele aqui E eu seguro ele por aqui Prende entre os dois dedos Aliás, os quatro dedos e desentoco da boca do animal Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer Para isso vocês vão precisar de que? Eu usei Aquele modelo ali Esse arame de inox De um milímetro Mas se vocês quiserem usar o mais grosso É com vocês mesmo Então vamos lá Vai precisar também de um alicate Esses de bico redondo E um alicate de bico ou de corte Só para fazer o corte no final Bom, primeiro de tudo Eu tive que dar umas entortadinhas aqui Mas não ficou tão são assim Mas já deu Você vai fazer as voltas Então você escolhe o tamanho mais ou menos que você quer fazer as voltas E já no começo você já faz a curvatura Já começa a pegar aqui E faz a curva Que é onde vai passar a linha para chegar até o anzol Tá Aí você afasta um pouquinho Mais um pouquinho Pronto Já está bom demais Tá Mais um pouquinho Só para ficar fechadinho Pronto Maravilha Ok Fez isso aqui Tá Pega essa parte aqui Com um alicate de bico Que é mais fácil Já faz um chanfa Aqui assim Mais ou menos para dentro Ok Certo Ok Aí aqui o tamanho Eu vou medir um tamanho Que dê para mim fazer um cabo Vou fazer isso um pouco maior que aquele Tá Então eu vou desempenhar um pouquinho aqui Para ficar mais reto o possível E o tamanho mais ou menos que eu quero Para que seja um peixe muito grande Mais ou menos aqui assim Tá O que eu faço aqui Eu já pego Meu alicate de bico novamente Centro e meio Certinho E Torta Ok Um pouquinho mais acima Um pouquinho mais acima Coisas de uns dois centímetros Mais ou menos aqui assim Entorta novamente Tá Fiz o meu cabo Ok Meço mais ou menos aqui uns quatro dedos Que é onde eu Pretendo fazer o corte Aqui Tá Onde cabe minha mão aqui Os quatro dedos Para cá Ok E Entorto novamente Fiz um quadrado Aí aqui o que eu faço Vou fazer uma curvatura Mais ou menos o tamanho certo Aqui Para ele se encaixar Ok Então vai ser mais ou menos aqui Pego na pontinha Já na parte mais Fina E Entorto Ficou completo Para ajudar Tá Encaixei Certo E Agora aqui Com a própria mão Eu vou fazer As voltas Ó Para dar o reforço Desculpa Vai bater na tela Pronto Cheguei aqui no finalzinho Não precisa ser justo Dá uma entortada aqui E aqui ó Eu simplesmente corto Bem rente Pronto Uma apertadinha É isso aí Dá uma ajustadinha Né Eu forcei um pouco E é isso aí Tá vendo Rápido Fácil E simples Tá Ok Ó Deixa eu ajeitadinho Tal Né Deixa eu ajeitar aqui Que eu mexi tudo Fiz um Um pouco maior Do que o outro Tá vendo Certo Aí nessas horas O que acontece É Deixa eu dar uma demonstração Rapidamente pra vocês Tô aqui com o camarãozinho Já Na ponta da linha Aqui ó Né Aí por acaso Esse O peixe engoliu lá Foi lá pro fundo Da goela e tal Né Aí eu comei o desentocador Com a linha esticada Eu pego ele aqui ó Vou passar a linha bem perto Aqui pra vocês verem Aqui ó Eu entro com ele Aqui assim ó Ó Passo aqui Dou uma volta aqui ó Já tá lá dentro Tá vendo De novo Vou tirar aqui pra vocês verem Ó Venho com ele por aqui ó Na linha Fora da boca do peixe Passo por dentro Ó Tá lá dentro E aí eu desço Até a boca do peixe E Sacudo até tirar Tá O caso do anzol É o mesmo esquema Conforme você passa Aqui dentro Você vai chegar Vai passar pela cabeça Do anzol aqui ó Vai passar pela cabeça Do anzol Vai encostar no No grãozinho lá do Bem no olhar Não olhão não Na fisga do 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 anzol Aí é só dar uma travada E já vem embora Pela boca Tá Então fica essa dica Pra vocês aí Tá O meu é bem rústico Mesmo É bem Né Pra usar aí na pescaria Aí Emprestar pra alguém Doar Se alguém precisar Né Pra mim não precisa comprar Eu tenho material aqui Foi rapidinho pra fazer Posso fazer até maior Se eu quiser Ok Quem quiser enfeitar Fazer cabo Aí é com vocês mesmo Tá Pessoal Essa é a dica de hoje Espero que tenham gostado Nossas plataformas Estão aparecendo aí Nas telas aí Logo abaixo Também na descrição Do vídeo Tem todas as nossas plataformas Nossos Apoiadores E patrocinadores E amigos Tá É Dá um like aí Pra ajudar o canal aí Ajuda bastante Nas ideias aí E Na divulgação Pra outros pescadores Também que estão começando E outros que já são fera No assunto Ok É isso aí Dá um like Compartilha Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau